Boa pra nós família, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comenta para fortalecer nós. Fosca doidera, bora pro vídeo. Rebenta meu. Vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, beretas mais imunas, de cá, poder, amizade de vandalismo, mil, já era, fechou, fechando, alça velha, mil. Pra finalizar a agenda. Pra fechar a agenda. Fechou, lacrou. Curtiu o vídeo, por favor, deixe seu like, curta e compartilha para fortalecer o canal. É nóis tamo junto.